Lembro de tudo que eu passei na minha vida Eu fiz tantas coisas, mas me superei Tive várias decepções, que não foi fácil Fui traído, pela pessoa que eu confiei Mas superei, uma traição Fui que não foi fácil, ser traído pela pessoa amada Hoje ainda trago na lembrança Todas aquelas traições que eu vivi na minha vida Fui que não foi fácil, ser traído pela pessoa amada Hoje ainda trago na lembrança Todas aquelas traições que eu vivi na minha vida Vai me superei Tive várias decepções, que não foi fácil Fui traído, pela pessoa que eu confiei Mas superei, uma traição Sei que não foi fácil, ser traído pela pessoa amada Hoje ainda trago na lembrança Todas aquelas traições que eu vivi na minha vida Sei que não foi fácil, ser traído pela pessoa amada Hoje ainda trago na lembrança Todas aquelas traições que eu vivi na minha vida Sei que não foi fácil, ser traído pela pessoa amada Hoje ainda trago na lembrança Todas aquelas traições que eu vivi na minha vida Sei que não foi fácil, ser traído pela pessoa amada Hoje ainda trago na lembrança Todas aquelas traições que eu vivi na minha vida Todas aquelas traições que eu vivi na minha vida Todas aquelas traições que eu vivi na minha vida Todas aquelas traições que eu vivi na minha vida Todas aquelas traições que eu vivi na minha vida Todas aquelas traições que eu vivi na minha vida Todas aquelas traições que eu vivi na minha vida Todas aquelas traições que eu vivi na minha vida E aí